Hoje em dia, infelizmente, os Estados Unidos ainda não abriram esse programa para homens. Então, a priori, quem pode participar são mulheres, entre seus 18 e 26 anos, não casadas e sem filhos, com inglês intermediário, tem que ter CNH e o mais importante de tudo, gente, tem que gostar de crianças e ter tido experiência no Brasil com criança. Porque não adianta querer ir lá fora para fazer isso sem ter o mínimo de afinidade e de tato.